Música Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV A Cifléia Deputados cearenses aprovam o projeto do executivo que obriga as instituições bancárias a reforçarem a segurança nas agências CCJ da Câmara dos Deputados aprova o fim do foro privilegiado para políticos no caso de crimes comuns Reforma da Previdência veja as mudanças apresentadas pelo governo federal Projeto Parlamento e Sua História da Assembleia recebe estudantes do município de Salitre Hoje é sexta-feira 24 de novembro de 2017 e o primeiro expediente já está no ar Bom dia Os deputados aprovaram o projeto do governo do estado que obriga as instituições bancárias a reforçarem a segurança nas agências Confira como foi o dia de votação na Assembleia Legislativa Na sessão desta quinta-feira foram colocados em votação 11 projetos de lei, 5 projetos de indicação Além dos requerimentos de autoria dos parlamentares Entre as propostas enviadas pelo governo do estado Uma dispõe sobre as normas de segurança que deverão ser adotadas pelos estabelecimentos bancários no Ceará As agências deverão instalar, por exemplo, portas eletrônicas de segurança, dispositivos temporizador nos cofres, vidros blindados, sistema de vídeo monitoramento, alarmes e tecnologia para inutilização de cédulas em caso de explosões ou arrombamento de caixas eletrônicos O líder do governo na casa, deputado Evandro Leitão, afirmou que a proposta trará mais tranquilidade para a população Nós estamos tendo muitos assaltos, estamos tendo arrombamentos, enfim São situações onde clientes, onde a sociedade se dirige a essas instituições e não tem o mínimo de proteção E com essa mensagem o que o governo quer é dar um pouco mais de proteção para esses clientes, para essas pessoas que se dirigem às instituições bancárias Outras duas propostas do executivo tratam da transferência de recursos para instituições que fazem parte da rede socioassistencial do estado Serão destinados assim 200 mil reais para o Instituto da Primeira Infância, o IPRED e para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fortaleza, a APAI O deputado Walter Cavalcante ressaltou a medida do governo em dar assistência financeira a essas instituições É muita gente que necessita de ajuda, são instituições que realmente vivem de doação, vivem de até ajuda Muitas das vezes eles me digam ajuda porque a situação financeira é difícil Foram apreciados ainda oito projetos de lei e cinco de indicação de autoria dos parlamentares Entre os PLs, o apresentado pelo deputado Dr. Santana, que amplia a atuação do portal da transparência Estabelecendo a publicidade detalhada dos convênios entre o governo e as instituições públicas e privadas Todo convênio deve ser publicado no site da secretaria que está realizando aquele ato Para que as pessoas, o público em geral, possa ter acesso às informações daquele convênio Quanto ele custa, quais os objetivos que ele tem, inclusive da sua execução Então é um importante instrumento de controle social dos gastos públicos A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa Deu início a uma campanha pelo fim da violência contra mulheres Serão 16 dias de várias atividades aqui em Fortaleza Uma audiência pública foi realizada nesta quinta-feira na Câmara de Vereadores Já na Assembleia Legislativa vão ser sediados dois eventos Um seminário na próxima segunda-feira, dia 27 E a entrega da comenda Jana Barroso Em uma solenidade no dia 4 de dezembro A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados Aprovou o fim do foro privilegiado para políticos no caso de crimes comuns Os parlamentares aqui na Assembleia avaliaram a proposta A proposta de emenda constitucional ainda precisa passar por uma comissão especial E por duas votações no plenário da Câmara dos Deputados Se é aprovada, autoridades que têm prerrogativa de função Serão julgadas pela Justiça comum e não pelo STF No caso de praticarem crimes comuns como roubo, assassinato, corrupção e lavagem de dinheiro A medida seria aplicada a deputados, senadores, ministros de Estado e de tribunais superiores Já o presidente da República e o vice, bem como os presidentes da Câmara, do Senado e do STF Continuam com o foro privilegiado Para o deputado doutor Sarto, a proposta é um avanço Já que segundo ele, muitos políticos se beneficiam do privilégio para ficarem impunes Desde o parlamento na Inglaterra, ele foi concebido como uma maneira de preservar o parlamentar Ou de dar uma autonomia para que ele critique em sendo oposição a qualquer governo Esse instrumento da imunidade passou, eu diria aí, há várias décadas a ser utilizado Por pessoas que se candidatam para, em tendo a imunidade, confundi-la com impunidade E eu diria que esse é um avanço, a sociedade brasileira quer muito mais Atualmente, a Constituição Federal prevê que autoridades políticas Não podem ser processadas pela justiça comum, independente do crime praticado Apenas as duas cortes superiores, STF e STJ, podem processar e julgar os políticos do país Se aprovada, a PEC deve trazer mudanças significativas nos casos da Lava Jato Já que todos os envolvidos no crime de corrupção e que respondem perante o STF Podem ser transferidos para a justiça comum O deputado Heitor Ferrer destacou que é preciso acabar com privilégios neste país Segundo ele, a proposta é moralizadora O grande problema do foro privilegiado é os nossos tribunais serem compostos por indicação política E muitas vezes o julgador paga o favor com a toga O que nós queremos é que os ministros façam julgamento dessa ação No sentido de dar ao Brasil o perfil de uma república Onde todos devam ser iguais perante a lei A Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira uma sessão solene Em comemoração ao dia do radialista, celebrado anualmente no dia 7 de novembro A homenagem foi uma iniciativa do deputado Leonardo Araújo E teve o requerimento subscrito pelos deputados Carlos Felipe, Carlos Matos e Capitão Wagner O radialista Nacélio Lima Verde da Rádio FM Assembleia Falou em nome dos homenageados e destacou o papel do radialista na sociedade Durante o evento foram homenageados profissionais e vários dirigentes de entidades representantes dos radialistas Como a Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, A7 E o Sindicato dos Radialistas do Estado do Ceará Na noite desta quinta-feira, a FM Assembleia conquistou o Prêmio Gandhi de Comunicação 2017 Na categoria Rádio Jornalismo Com a reportagem especial Que Cor Você Dá a Sua Vida A série abordou as relações entre as diferentes gerações diante da experiência de lidar com a velhice Começa hoje em Pacajus o CajuFest O festival em torno da cadeia produtiva do Caju é voltado para o público em geral Com estímulo a geração de emprego e renda Cultura, artesanato, turismo, arte, esporte e gastronomia Tudo isso está incluso na programação do festival Vamos saber mais detalhes sobre este evento com a repórter Kézia Loyola Bom dia Kézia Bom dia Tiago Bom, este primeiro dia de evento será dedicado a exposições, treinamentos e rodadas de negócios Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com Roberto Cariri Que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Pacajus Bom dia secretário A gente queria saber que outras atrações serão oferecidas no CajuFest Bom dia A função do CajuFest, o foco é a questão tecnológica É a revitalização da cajucultura É trazer de volta o agronegócio, a cultura, o turismo, a gastronomia, o esporte É um conjunto de fatores E esse foco da cadeia produtiva em Pacajus tem alavancado como missão Contribuir a geração de emprego e renda na área rural Contribuir no desenvolvimento da indústria Contribuir na pauta de exportação Porque é um produto que está ligado à pauta de exportação E tornar o fortalecimento da cajucultura no município de Pacajus E região metropolitana do Ceará E como surgiu a ideia de criar o festival? Porque esse é o primeiro festival que acontece É, o CajuFest, a ideia de construir na missão do prefeito Bruno Figueiredo Foi unificar a vontade do governo do estado através da agência de desenvolvimento As parcerias com o SEBRAE, Banco do Nordeste e EMATES E junto com a Embrapa, que é o maior centro de tecnologia De pesquisa da cajucultura brasileira e mundial Unindo essas forças, nós chegamos à conclusão de construir Essa proposta do CajuFest, que é um festival da gastronomia E consolidação do agronegócio da cajucultura cearense E o festival é voltado para todo o público ou só para quem vai fazer negócios? Absolutamente, você é o nosso convidado a partir de hoje Agora, às 8h30, está iniciando o dia de campo na Embrapa Nós temos uma variedade de eventos e fortalecimentos À tarde nós temos uma rodada de negócio na Câmara dos Vereadores Debater na cajucultura, nós vamos ter cultura, nós vamos ter show Vai ter lagosta bronzeada, vai ter luzinho de iraussuba Nós vamos ter esporte, nós vamos ter ciclismo, nós vamos ter corrida de rua Ou seja, o foco desse desenvolvimento é unir a sociedade de Pacajus Unir os parceiros e fortalecer o primeiro CajuFest E trazer de volta a identidade da capital do Caju à nossa cidade de Pacajus Então, como o senhor disse, a ideia do festival fazer com que Pacajus volte a ser o maior produtor, é isso, do Estado? É verdade, em Pacajus nós estamos revitalizando e trazendo essa proposta de revitalizar a cultura do Caju Revitalizar os negócios e agregar renda para o produtor rural Quando nós vamos unificar tecnologias, competência, fomento e desenvolvimento Tudo isso junto nós vamos agregar valores no agronegócio do Caju E consecutivamente melhorar o desenvolvimento da renda no campo e na área rural de Pacajus E outros municípios que se sintam convidados nesse momento através da TV Assembleia Ok, secretário, muito obrigada pela sua participação e um bom dia para o senhor Voltamos com você, Tiago Obrigado, Kézia No próximo bloco veja as mudanças na reforma da Previdência apresentadas pelo governo federal E um seminário em Fortaleza põe em pauta as políticas sociais para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes Nós voltamos já Oi, a ONU quer falar com você É sobre vidas negras Você sabia que no Brasil um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos? São 63 vidas negras perdidas por dia 23 mil por ano Passou da hora do Brasil reagir Muitas dessas mortes são causadas por racismo e discriminação racial Não fique diferente ao assassinato de jovens negros É hora de encarar os fatos e mudar essa realidade Estamos na década internacional de afrodescendentes criada pela ONU O Brasil e mais 192 países se comprometeram a enfrentar o racismo A juventude negra precisa ser prioridade Todo jovem negro, toda jovem negra tem direito a uma vida digna, livre de violência e sem racismo Na década internacional de afrodescendentes O compromisso assumido por todos os países é garantir a proteção, a igualdade perante a lei e a justiça Pessoas negras não podem ser tratadas como suspeitas por causa da cor da pele, do lugar onde moram, do estilo de se vestir ou andar Não podemos ser discriminados ao andar nas ruas ou por estar nos espaços públicos Ninguém pode aceitar a discriminação racial O racismo é um obstáculo para a cidadania da população negra Impede o desenvolvimento de toda uma sociedade O Brasil precisa se livrar do racismo E por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras Década internacional de afrodescendentes Governos, sociedade civil e você Pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia A Lei Maria da Penha é uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres Garante direitos e ganha mais força Com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira Um ambiente que acolhe as mulheres e integra em um só espaço Os serviços de apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência Casa da Mulher Brasileira Casa da Mulher Brasileira Acolhe, apoia, liberta O projeto Parlamento e sua História da Assembleia Legislativa recebeu nesta quinta-feira Estudantes do município de Salitre, na região do Cariri Os alunos da Escola de Ensino Médio Valdemar Alcântara e Silva viajaram mais de 500 quilômetros Do município de Salitre, na região do Cariri, para Fortaleza Para conhecer as dependências da Assembleia Legislativa e o trabalho dos deputados estaduais E dos servidores da Casa A oportunidade foi possível através do programa Parlamento e sua História Coordenado pelo Memorial da Assembleia Legislativa, deputado Pontes Neto A programação inclui visitas de estudantes das escolas municipais, estaduais e de instituições privadas O deputado Ageno Ribeiro afirmou que a vinda já era uma demanda antiga dos estudantes de Salitre Ele ressaltou a proposta da Assembleia de abrir as portas para a comunidade Nós estamos oportunizando a esses alunos da Escola José Valdemar de Alcântara A vir visitar o Parlamento, a conhecer o Parlamento, saber como funciona a casa Então é um dia histórico para o município de Salitre Poder receber aqui os seus filhos de Salitre, os seus alunos E poder participar desse projeto aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará A comitiva acompanhou a abertura da sessão no Plenário 13 de Maio E visitou outros departamentos da Assembleia Entre eles, o Memorial Deputado Pontes Neto Para a professora Cirlei de Alencar, foi uma oportunidade de mostrar na prática O que os alunos aprendem em sala de aula Até então a gente só conhecia por fotos, nas aulas de Ciências Políticas A gente só mostrava fotos, e se agora não, nós tivemos a oportunidade de trazê-los até aqui Até para a formação deles, para a formação de cidadania E como futuros eleitores, muitos já votam, então eles devem ter esse conhecimento A vigésima edição da campanha Ceará Sem Drogas Acontece hoje, a partir das nove e meia da manhã No município de Vaz e Alegre, na região do Cariri O encontro será realizado na Escola Estadual de Educação Dr. José Irã Costa E vai contar com a presença do presidente da Assembleia Deputado Zezinho Albuquerque, idealizador do projeto E do ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Walter Casagrande Que vai falar sobre a experiência dele com as drogas E como conseguiu superar a dependência química Os organizadores contam com a participação dos estudantes E professores de Vaz e Alegre e de municípios vizinhos A cidade será a última a receber a campanha Ceará Sem Drogas Neste ano de 2017 O governo apresentou a nova versão da reforma da Previdência A proposta trouxe regras mais rígidas de aposentadoria Para o servidor público, na comparação com outros trabalhadores O novo texto da reforma mantém idade mínima de 65 anos para homens E 62 anos para mulheres O tempo mínimo de contribuição ficou em 15 anos para o setor privado E 25 anos para servidores públicos Para a aposentadoria integral, a contribuição deve ser de 40 anos Essas e outras mudanças foram apresentadas pelo governo Temer Na última quarta-feira Para o diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Ceará A nova proposta prejudica a população E, em especial, a classe trabalhadora Ele acaba com o direito à pensão da viúva O marido hoje, quando morre, não deixa mais pensão para a esposa Salvo se a soma dos dois der dois salários mínimos Se ganhar mais do que isso, perde o direito a deixar a pensão E vários outros ataques com essa reforma da Previdência Daniel conseguiu se aposentar há três meses Mas ele acredita que se a nova proposta entrar em vigor Muitos trabalhadores vão ser prejudicados Você passa a vida toda trabalhando E depois você descobre que boa parte daquilo que você obteve Você já não tem mais direito O presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB Ceará Ressaltou que o novo texto é mais razoável do que a proposta inicial Mas ainda não atende os anseios da população Mesmo assim, ele acredita que há pontos positivos Primeiro é a questão da desvinculação das receitas da União Que é, no caso, um mecanismo que, desde os anos 90 Retira até 30% das verbas da Previdência Essa desvinculação vai passar a não mais alcançar o sistema de Previdência Isso vai garantir uma maior sustentabilidade do sistema E o segundo ponto que a gente destaca É a questão de que está cada vez mais Há uma tendência nacional de aproximação do regime geral Aos regimes próprios E a gente entende que essa maior proximidade Vai, talvez, gerar um maior quadro de justiça Dentro do sistema previdenciário brasileiro O assunto foi debatido na Assembleia Legislativa O deputado Carlos Matos, do PSDB Opinou que a reforma da Previdência Não deveria ser feita no atual governo Mas ela precisa acontecer O momento que o Brasil está vivendo É um momento que uma reforma estruturante como essa Deveria ser remetida realmente para o próximo governo Mas existe a necessidade da reforma Já o deputado Dr. Santana, do PT Disse que a reforma foi fragmentada O parlamentar afirmou ainda que o atual governo Está tentando enganar os trabalhadores Inicialmente ele vai fazer um ataque duro e cruel Aos servidores públicos Retirando os direitos históricos conquistados pelos servidores públicos E o governo quer fazer uma ampla campanha publicitária Denigrindo a imagem do servidor público Criando um ambiente de antagonismo Aos direitos adquiridos dos servidores públicos E uma vez consumado esse fato Ele vai partir também para as mudanças profundas Que vão atingir todos aqueles que precisam da Previdência Social A Fundação Abrinque realiza seminários sobre políticas sociais Destinadas à efetivação dos direitos de crianças e adolescentes O debate em Fortaleza mobilizou prefeitos comprometidos com esta causa O seminário acontece na sede da Associação dos Municípios do Estado do Ceará Um momento para a troca de ideias com diferentes gestores públicos Potencializando iniciativas que já estão em andamento Como é o caso da Bolsa Atleta e das 40 arenhinhas Anunciadas recentemente pelo governo do Estado Tudo isso vem fortalecer ao projeto maior Que é o projeto do município integrando as ações existentes já Além de representantes de prefeituras do Ceará O prêmio reúne gestores de outros 13 estados É o caso da última ganhadora do prêmio nacional Prefeito Amigo da Criança no ano passado A ex-prefeita cumpriu o mandato entre 2013 e 2016 No município de Abaetetuba, no Pará O município desenvolveu políticas voltadas para a infância e adolescência Principalmente que o município conseguiu reduzir indicadores Como a mortalidade infantil, como o trabalho infantil Enfim, combateu fenômenos tão duros e tão tristes para as realidades municipais Então esse prêmio é uma honra enorme A secretária municipal de urbanismo e meio ambiente Destacou o projeto de reciclagem de tubos de pasta de dentes Que vai passar por 20 escolas públicas até 2018 Águeda Muniz acredita que levar a prática de reciclagem para as crianças É estimular a formação de cidadãos em harmonia com a cidade A gente tem que ter um cuidado muito especial com a criança Ela é uma formadora de opinião na família Ela é uma disseminadora de novas práticas Boas ações, melhores práticas Então a criança tem que ser incentivada, estimulada e bem educada O prefeito de Novo Oriente ressalta que é oportuno compartilhar experiências Em um momento de retomada econômica Para encontrar soluções criativas no investimento da criança e do adolescente Políticas voltadas para a criança e para o adolescente Assim como já demos exemplo em 2005 Quando administramos o Novo Oriente Hoje, juntamente com toda a equipe administrativa Continuamos buscando fortalecer essas políticas públicas Para que a gente tenha melhores resultados no futuro próximo O seminário é o oitavo do ano e o segundo do Nordeste Realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos Na busca por políticas públicas interligadas para o público infantil A gente acredita muito no trabalho em rede Então muito da nossa metodologia de trabalho É estimular os municípios a trabalhar de maneira mais coordenada E para isso também a gente busca fazer parcerias locais Com governos do estado, com entidades municipalistas Com o ministério público A ideia é realmente engajar mais atores para poder fazer uma política mais articulada e mais efetiva Nós voltamos agora com a repórter Kézia Loyola Que traz a nossa agenda legislativa com as atividades da Assembleia Em um resumo da sessão plenária de hoje Kézia Bom, Tiago, na abertura da sessão plenária desta sexta-feira Está prevista a leitura de dois projetos de lei de autoria dos deputados A Genor Neto do PMDB e Sérgio Aguiar do PDT Dois projetos de indicação dos deputados Doutor Santana do PT e a Genor Neto Além de 44 requerimentos Vamos saber agora quais são os deputados inscritos para falar no primeiro expediente Até o momento estão inscritos os deputados Niso Costa do PMB e Evandro Leitão do PDT A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido Realiza às duas e meia da tarde no Complexo das Comissões Técnicas Uma audiência pública para tratar sobre múltiplos impactos decorrentes da extração de água Do aquífero Dunas-Cumbuco E às três horas da tarde, aqui no Plenário 13 de maio Acontecerá a sessão solene para comemorar os 68 anos de fundação da empresa Flora Pura E às sete horas da noite, também aqui no Plenário 13 de maio A Assembleia Legislativa realiza a sessão solene Em comemoração aos profissionais de ciências agrárias A iniciativa é do deputado Carlos Matos do PSDB Voltamos com você, Tiago Obrigado, Kézia, pelas suas informações O primeiro expediente fica por aqui Mais notícias no Jornal Assembleia Que começa às dez para sete da noite Acesse também o nosso portal na internet O endereço é al.ce.gov.br Bom dia para você Um ótimo fim de semana Acesse também o nosso canal no Jornal Assembleia